Saúde. Saúde, meu, né? Acho que o senhor não deveria sair resfriado nessa chuva. Chuva? Que chuva? O senhor pode dar um passinho pro lado, por favor? Você sabia? Samsung. Samsung, nós estamos tão adiantados que o que é futuro para os outros já é passado pra nós. Puxa, mas eu podia ter morrido, você salvou a minha vida. Não, hoje é terça-feira. O senhor não morre numa terça-feira. Samsung. Para nós, já é amanhã.